Eu tô gravando imbecil, imbecil! Tá louca as duas! Quem vai ter eu vou começar primeiro, tá bom? Não, eu vou começar primeiro e te vai me... Cala a boca! Eu tô com você! Eu tô com você! Eu tô com a cabeça da boca da sua carreira! Você vai morrer! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Você não拉am a cara da sua carreira! Você não vai me deem! A pé! Não vai! Não vai teem! Vai teurse! Oi, senhor! Vocês não vão te ouvir para coisas? Não é a parte dele? Um, we were having a fight, um, but now we may not. No, I just didn't know if you, if you guys had to speak that route to talk to each other. I think that would do more damage to your ears than your eyes. Um, I've got to promote pizza.